salve salve galera meu nome é o eleite eu vim aqui falar pra você uma novidade gente estou com um canal no youtube de audiovisual onde eu vou ensinar você detalhadamente a editar vídeos exatamente agora você vai aprender a editar vídeo aqui no instagram através do wills e também no youtube e pra isso preparei uma vieta exclusiva pra vocês que ela vai rodar nesse exato momento vai E aí